oi estamos com pressa e vá, hoje está este rico dia de chuva e de nevoeiro para já não tem chuído a semana está um sol fantástico e depois ao fim de semana está sempre este tempo eu acho que alguém lá em cima no céu tem que reprovar o orçamento de estado de São Pedro porque ele já não anda a fazer coisa com coisa aquele passou ali todo maluco a abrir agora vai morrer soltou-lhe, foda-se pá, porque o homem já está assim um bocado baralhado todas as ideias e o tempo está sempre um bocado maluco mas eu hoje queria falar era das inspeções das inspeções às motos não vou propriamente dar a minha opinião acerca do que eu acho das inspeções se são úteis ou se não são úteis se estou a favor ou se estou contra não é esse o tema do vídeo já toda a gente deu a sua opinião acerca das inspeções a minha opinião ia ser só mais uma na altura até achei que se calhar devia fazer um vídeo a dar a minha opinião mas achei que não ia acrescentar a grande coisa e acabei por não o fazer o que eu queria dizer acerca das inspeções é que independentemente das razões dos motociclistas se têm razão, se não têm razão se os argumentos são válidos ou não são válidos eu acho que os motociclistas eram um grande exemplo ao resto dos portugueses e isso é que é de louvar e é de reter o que aconteceu foi que, pá, deram um exemplo de união e eu acho que é isso um bocado que falta aos portugueses como já disse, independentemente das razões convocou-se uma manifestação e os motociclistas estiveram lá em massa a demonstrar a sua posição e isso é de louvar porque os portugueses têm alguma dificuldade em sair à rua portanto os portugueses têm alguma dificuldade em sair à rua e mostrar qual é a sua opinião acerca do que se vai passando no país e eu dou-vos, por exemplo, o caso dos combustíveis o preço dos combustíveis o preço dos combustíveis não é de todo um problema só dos os motociclistas e os motociclistas e os motociclistas os motociclistas foram os primeiros a fazer uma manifestação que não teve grande aderência outras manifestações se têm convocado acerca do preço dos combustíveis que é um problema de todos mesmo daqueles mesmo daqueles que não têm carta ou que não têm carro ou que não conduzem também é um problema deles porque o preço dos combustíveis influencia o preço de tudo neste mundo os combustíveis subindo os combustíveis subindo o preço do tubo dispara portanto o preço dos combustíveis é um problema de todos já houve várias manifestações que foram convocadas para demonstrar o desagrado com o preço dos combustíveis e a malta não adere eu não percebo muito bem essa tipo de atitude acho que devíamos quando há esse tipo de manifestações acho que havíamos de aderir havíamos de mostrar claramente que não estamos de acordo quando não estamos de acordo temos que mostrar claramente que não estamos de acordo o Governo é que tem medo de ter... o Governo é que tem... ai... o Governo é que tem que ter medo do povo não é o povo que tem que ter medo do Governo e por isso acho que devo destacar e de louvar a... a União e a... e a presença dos... dos motociclistas na... na manifestação contra as inspeções independentemente das razões ou por que sair à rua todos os vistos até vale a pena porque... as manifestações dos combustíveis foram... praticamente não existiram foram... muito pouca... muito pouca... muita pouca adesão e mesmo assim levou a que o Governo passe algumas medidas para que o preço não... medidas ridículas, não é? quase a gozar com a cara de um gajo, não é? mas pronto... ao menos perderam aquela... aquela arrogância que... 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 que os tinha vindo a... a caracterizar isso vale a pena fazer barulho sair à rua mostrar que não estamos de acordo e... é isto acho que... que... achei que... achei que... achei que... achei que devia... destacar e louvar a posição de... a... a União e a presença dos... dos motociclistas na... na manifestação das... 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 das inspeções e era isto fiquem bem portem-se bem obrigado por assistirem aos vídeos e até... até ao próximo vídeo